Olá pessoal, meu nome é a Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Hoje eu venho com mais um vídeo aqui de review de caixinhas pra vocês, tá? Todo mês eu tô trazendo aqui algumas caixinhas pra vocês, vocês estão gostando bastante. E já chegou a minha caixinha We Love Box do mês de maio, então eu já vim trazer pra vocês rapidinho pra dar tempo de você assinar. Pra você receber essa caixinha parecida ou igual a minha, você tem que fazer a assinatura até o último dia do mês de maio, ok? E gente, aproveitem pra fazer a assinatura usando o link que tá passando aqui na tela pra vocês. Também está aqui embaixo no bloco de informação. Usando esse link de afiliado do Alfinetadas da Moda, vocês vão ganhar uma caixinha extra no segundo mês de assinatura. Então, chega de falar, né gente? Vamos mostrar o que veio. Então, na minha caixinha do mês de maio, já vou adiantar que eu gostei bastante. Vocês me pediram pra mim começar a dar notas, tipo de 0 a 10, pra cada edição, pra cada caixinha que eu recebo. Eu tô postando algumas coisas também lá no TikTok do Alfinetadas da Moda, então se você não me segue por lá, já corre pra me seguir, porque eu posto tudo antes lá. Inclusive, já postei já um spoiler lá do que chegou pra mim, tá? Toda coleção lá é composta de 4 a 5 itens, sempre vem o mimo da coleção e sempre vem em um saquinho temático. Então, todo mês você vai receber um saquinho temático aí. Olha que cores lindas. E esse saquinho, não são saquinhos de malha, gente? Dá pra reaproveitar, tá? Muito bacana. Então, vem tudo dentro desse saquinho. Eu já tirei tudo das embalagens, só deixei um aqui pra vocês verem como vem, né? Mas pra adiantar o vídeo, vem todos nesse saquinho aqui, olha, tudo lacradinho, tudo com etiqueta. Inclusive, vamos supor que você receba alguma peça e você queira dar de presente aí, sei lá, né? Se você tem um aniversário, algum evento pra ir, você já pode dar sim. Olha, vem tudo super bem embaladinho, ó, com a etiquetinha da We Love Box, tá vendo? Deixa eu tirar aqui a etiquetinha, já tirei dos outros. Essa coleção aqui, sempre também vem um card explicando. Essa coleção é a coleção terra, tá? É tons terrosos, banhos de ouro velho, coração nos pingentes, ó, na pulseira. Então, vem um explicativo de como você pode usar, falando um pouco das peças. Todo mês vem esse card aqui, que é muito bacana também. E eu não consigo parar de mexer no cabelo, vocês me desculpem, mas não consigo, gente. Então, o que que veio esse mês? Olha que bacana este colar. Então, veio. Sempre, desde que eu estou recebendo, geralmente vem um colar maior e um colar menorzinho pra você usar como composição. Olha que graça, gente. Então, olha, eu vou mostrar aqui o primeiro pra vocês, que é o mais compridinho. Ele é todo em tom de marrom. Olha, olha o fecho dele. Aí, ele tem essa cordinha aqui. O fechinho dele, olha que bacana, gente. Achei muito prático. Você puxa pra cima e aí você passa aqui nesse buraquinho, ó, pra abrir ele, tá? Então, eu já vou colocando aqui as minhas peças. Bem prático de colocar, eu achei. Pra colocar, você vem aqui, ó. Olha que graça. Gente, eu vou prender o cabelo aqui pra vocês conseguirem ver melhor, tá? Olha, então, olha que graça este colar. Deixa eu prender aqui meu cabelo. Prendi o cabelo, assim vocês conseguem ver melhor. Olha como ele fica, ele fica mais compridinho. E aí, tem a choker, que sempre vem pra combinar, que ela é de corinho com pingentinho. E ela tem regulagem. Então, eu vou colocar aqui os tamanhos que dá pra você usar. Você pode usar ela. Então, aqui, olha, eu prefiro aqui. Ou você pode usar ela mais comprida, até aqui, olha, que ficaria embaixo. Então, talvez daria pra você usar até sozinha. Deixa eu ver se essa daqui dá pra usar como pulseira, porque geralmente dá pra usar como pulseira. Dá, gente, ó. Dá pra você usar como pulseira também. As chokers deles, sempre eu uso como pulseira, que eu gosto bastante. Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Colar é uma coisa que eu acabo com... Depende do lugar que eu vou, até ponho. Eu tenho um pouco de preguiça. Mas, brinco e pulseira, eu não saio sem, tá? Então, são as coisas que eu mais uso. Por isso que eu acabo usando sempre as chokers, por isso que eu já testo, sabe? Porque, gente, eu amo pulseira. Pulseira, pra mim, é o que... Eu acho que de acessório é o que eu mais gosto, tá? Mas, dependendo do lugar que eu vou, lógico que eu vou lá e coloco, né, meus colares. Até porque, gente, eu tenho bastante colar. Então, tá aqui. Olha, você vai usar assim. Olha que legal. Adoro essas composições. Eu não tenho muito desse tipo de composições. Eu tenho, geralmente, uma peça de cada cor, assim, sabe? Depois que eu conheci a We Love Box, que eu estou fazendo mais essas misturas, assim, de acessórios. E eu tô gostando bastante. Aí, tem as pulseiras. Que, gente, pulseira, sério. Como eu falei pra vocês, eu amei. Olha. E é legal que você pode sempre, ó. São uma, duas, três, quatro pulseiras. Tem pingentinhos. E é legal porque você pode misturar com outras coleções da We Love Box. Então, às vezes, tem cores parecidas. Dá pra você usar. É muito bacana. Olha, gente. Pulseira, eu amo. Pulseira. E aí, o brinco dessa coleção. Eu vou mostrar o Mimo também que veio. Mas, olha o brinco. Esse brinco, de todos os brincos que vieram até hoje. Sério. Foi o brinco que eu mais gostei. Eu achei maravilhoso esse brinco. Ele não é pesado. Muita gente acaba me perguntando se os brincos são pesados. Eu gosto de brinco grande. Então, depende muito do seu perfil que você vai colocar lá. Eu recebo brinco grande porque eu gosto de brinco grande, tá? Se você não gosta de brinco grande, você vai receber brincos menores. Então, depende muito do seu perfil de beleza. Gente, olha esse brinco. De todas as peças de brincos que vieram até hoje. Esse, pra mim, foi um maravilhoso. E aí, vem uma peça de Mimo toda a coleção que eu também amei. Porque, gente, dá... Olha só. Quer ver? Deixa eu tirar aqui pra mostrar. Deixa eu mostrar primeiro de pertinho. Olha. Tá focando. Olha que graça. E o bacana dele... Eu não vou saber... Eu não sei falar... Weir Kofi. Eu não sei falar o nome daqueles brincos. Mas, gente, o negocinho de colocar na orelha, olha, fica no meio. Então, o brinco, ele vai ficar... Eu vou colocar pra vocês verem. Vai. Acabei de pôr esse, mas eu vou colocar só pra vocês verem como ele fica. Ó. Olha só como ele fica. Na verdade, eu acho que eu coloquei o contrário, né? Cadê o outro? Pera aí. Ó. Coloquei o contrário. Ó. Olha como ele fica na orelha. Tem que colocar a tarraxinha. Pera aí. Gente, olha que... Eu não quero apertar a tarraxinha, mas vou ter que apertar. Pera aí. Olha como ele fica. Tá vendo? Então, eu amei esse brinco aqui também. Gente, maravilhoso. Tá vendo? Os dois, né? Os dois brincos que vieram são... Este brinco aqui que veio é um mimo. Eu tô sem unha. É horrível pra tirar a tarraxinha. Por isso que eu não queria apertar a tarraxinha. Então, esses brincos... Esse último aqui que eu mostrei pra vocês, ele é um mimo da coleção. Então, todo mês você vai receber um mimo da coleção, tá? Então, tá aqui, gente. Todos os acessórios que vieram lá da We Love Box esse mês. Esta coleção é a coleção de maio, tá? Eu vou deixar todos os links pra quem quiser acompanhar a We Love Box aí nas redes sociais. Lá no Instagram eles estão postando sempre novidades. Então, eles colocam um pouco antes as prévias das coleções. É bem bacana acompanhar eles, tá? Gente, então, como eu disse, se você quiser fazer parte deste clube de assinatura de acessórios e receberei todo mês na sua caixa uma caixinha recheada de acessórios, você usa este link aqui que tá passando novamente pra você assinar e ganhar uma caixinha no segundo mês de assinatura. Eu já expliquei várias vezes como funciona a We Love Box. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, pode me enviar por e-mail. Ou pode assistir os primeiros vídeos que é onde eu explico tudo sobre a caixinha, como funciona, tudinho, tá? Pros vídeos não ficarem muito cansativos. Então, no decorrer aí dos meses, eu venho aqui mais pra mostrar mesmo o que veio na minha caixinha. E aí, vocês querem saber, então, a minha nota. Como, gente, eu vou começar? Essa é a minha terceira caixinha, tá? E como eu vou começar com este negócio de avaliação das caixinhas a partir de agora, esta caixinha aqui das três que vieram, olha, eu vou dar nota 10. Sério. Porque eu gostei muito de todas, tá? A primeira caixinha, eu acho que eu daria uma nota 9, tá? Pra quem assistiu lá, eu vou falar aqui pra vocês um pouquinho. A primeira caixinha eu daria uma nota 9. A segunda caixinha também eu daria uma nota 9. Agora, esta daqui, com certeza, nota 10. Foi a caixinha que eu mais gostei de todas as que eu recebi até agora. Com certeza, a campeã é esta daqui, tá? Gente, assinem que eu tenho certeza que vocês vão amar. É muito bom você receber, porque assim, né? Por mais que você assine, por mais que você tá pagando, nada melhor do que todo mês você receber uma caixinha. E parece que chegou um presente pra você. E assim, eu sei que a gente tá passando por um momento aí de pandemia, muita gente tá em home office, né? Mas não é porque a gente tá em home office, não é porque a gente não tá saindo de casa, porque a gente não deve se arrumar, se cuidar. Não somente cuidado com a parte de fora, né? Mas a parte emocional também. Então, se cuidem. E eu acho que... Não sei, eu acho que pra mulher faz muito bem. Às vezes tem dia que eu tô me sentindo muito triste, muito mal. Eu vou lá, coloco uma roupa melhor, assim, me arrumo, passo uma maquiagem, coloco uns acessórios, aí eu me olho no espelho, eu já me sinto melhor. Então, eu acho que isso faz bem a gente se cuidar. Mesmo a gente estando vivendo esse momento de não sair de casa, ter que trabalhar em casa, apesar que eu já trabalho em casa, mas eu não estou saindo pra nada. Então, gente, se cuidem, mas cuidem de você em primeiro lugar, tá? Não é pelo momento que você não vai se cuidar, que você não vai se arrumar, que você vai andar aí toda desleixada, tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui da minha caixinha. Me contem aqui embaixo se vocês estão gostando. Eu tenho assinatura de mais algumas caixinhas que eu não estou trazendo, é referente a cosméticos. Se vocês quiserem, me deixa joinha aqui embaixo, já se inscreve no canal também, que eu trago pra vocês aí o review das outras caixinhas, ok? E aí